Olá pessoal, vamos aprender um pouco mais sobre como é que você deve proceder para adicionar e subtrair frações. Bom, se você leu todo o material disponível, você viu que é importante que as frações tenham o mesmo denominador para que você possa fazer a adição ou a subtração. E o procedimento, quando o denominador já é igual, ou já são iguais, o que você tem que fazer, por exemplo, se eu quero adicionar 1 sexto com mais 5 sextos, você veja que os denominadores aqui já são iguais. Então o que você precisa fazer, basicamente, é conservar esse denominador e proceder, fazer a adição ou a subtração indicada no numerador. Então aqui você vai adicionar 1 com mais 5. Bom, 1 com mais 5 dá 6, ficou 6 sextos. 6 sextos é a mesma coisa que 1 inteiro, é só você dividir o numerador pelo denominador. A mesma coisa aqui, se eu tiver com 2 nonos com mais 7 nonos, vamos ver como é que você deve proceder. Já que os denominadores já são iguais, o que você precisa fazer aqui é conservar o denominador e fazer a operação que está indicada no numerador, que no caso é uma adição. Você vai fazer 2 com mais 7. Aqui também 2 com mais 7 dá 9, dividido por 9, isso dá 1. Por exemplo, essa outra aqui. Se os denominadores já estão iguais, o denominador é 3, se os denominadores já são iguais, você vai conservar esse denominador e vai adicionar ou subtrair, conforme a operação indicada, os numeradores. Então nesse caso aqui, 1 com mais 1 dá 2 e a soma dá 2 terços. Se por acaso eu estou assim, com 4 quintos, com mais 7 quintos, com menos 3 quintos, com mais, sei lá, 2 quintos, todos os denominadores já são iguais. Se os denominadores são iguais, você vai manter os denominadores. Vai manter o denominador, já estão todos iguais aqui, você mantém eles. E vai fazer a operação que está indicada no numerador. Então você vai fazer aqui 4 mais 7 menos 3 mais 2. Agora é só fazer o cálculo. 7 com mais 4 dá 11, então vai ficar 11. Menos 3 mais 2 dá menos 1. E aqui você mantém o denominador. Você não adiciona denominador, não. Você não faz 5 mais 5 mais 5 mais 5, coloca um 20. Não pode fazer isso. Quando você está adicionando ou subtraindo frações, o denominador é mantido, você não mexe com ele. E aqui 11 menos 1 vai ficar 10. E você mantém o 5. Nesse caso aqui, 10 dividido por 5 dá 2. Eu estou tirando frações aqui de cabeça, você está dando tudo no número inteiro, você acredita, um negócio desse. Mas, e se os denominadores estiverem diferentes? Como é que você vai proceder? Um erro muito comum é você estar diante de uma situação dessa. Por exemplo, 1 terço com mais, por exemplo, aqui, 9 sextos, por exemplo. Você está diante de uma situação dessa. 1 terço com mais 9 sextos. Alguns alunos adicionam aqui o 1 com 9 e o 3 com 6. Não pode fazer isso. Porque essa fração que você obtém com esse procedimento, ele não representa a soma dessas duas frações. Então é preciso que você fique atento. Você tem que ter em mente que os denominadores precisam ficar iguais. E para isso, você pode usar o que você já aprendeu sobre frações equivalentes. Nós já vimos no texto que vocês já leram, que as frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do inteiro. E eu obtenho uma fração equivalente a uma que eu já tenho, simplesmente multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Essa soma de frações aqui, os denominadores aqui são diferentes. Então eu vou tentar usar o que eu já aprendi sobre frações equivalentes. Eu já aprendi que as frações, elas mantêm o que elas representam. se por acaso eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. E também se eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Porque a rigor, a divisão é só uma multiplicação pelo inverso. Então aqui, por exemplo, eu quero um denominador 6. Eu tenho como fazer isso se eu multiplicar esse 3 que está aqui embaixo por 2. Mas se eu multiplicar aqui por 2, para eu manter a fração representando a mesma quantidade que eu tinha antes, eu preciso multiplicar o numerador também por 2. E nesse caso aqui, eu vou ficar aqui, com 1 vezes 2 dá 2, 3 vezes 2 aqui dá 6. E essa outra aqui eu não mexo nela, 9 sextos. E aí você repara que agora, aqui já são iguais. Antes aqui estavam diferentes. O meu objetivo, quando eu fiz essa ação aqui, foi fazer com que os denominadores ficassem iguais. Quando eles já são iguais, aí você mantém o denominador e faça a operação indicada com o numerador. Vai ficar 2 mais 9. 2 com mais 9 dá 11 sextos. Sempre você vai poder fazer adição e subtração usando essa ideia. Então, por exemplo, vamos colocar uma outra situação. Vamos chamar esse aqui de A e vamos chamar de B essa outra aqui. Imagine você que eu esteja fazendo esse cálculo aqui. Eu quero 7 quartos com mais 5 oitavos. 7 quartos com mais 5 oitavos. Como é que eu posso fazer esse cálculo aqui? Primeiro, você repare, os denominadores são diferentes. Nesse caso em particular, tem um número que você multiplica o 4 que vai fazer com que ele se transforme em 8. Esse número é o 2. Então, se eu multiplicar aqui embaixo por 2, o 4 vezes 2 vira 8, né? Ele se torna 8. Mas se você multiplicar o denominador por 2, tem que ter em mente que o numerador também tem que ser multiplicado por 2. E se você fizer isso, você passa a ter essa fração aqui, ó. 14 oitavos com mais 5 oitavos. Você veja que agora os denominadores são iguais. Isso é muito importante. Fazer com que os denominadores fiquem iguais. Quando eles forem iguais, aí você vai manter o denominador e vai adicionar aqui os numeradores. Vai fazer 14 com mais 5 e 14 com mais 5 dá 19 e você mantém lá o 8. Se você estiver diante de uma situação onde não ocorre isso que aconteceu aqui, por exemplo, eu saí de um denominador 4 para um denominador 8 multiplicando por 2. Aqui em cima também. Eu saí de um denominador 3, fui para um denominador 6 simplesmente multiplicando por 2. Você pode se deparar com uma situação desse tipo, ó. Um meio mais um terço. Aí já não tem mais um número inteiro que eu vou multiplicar o 2 que vai chegar no 3. E nem o contrário, né? Dividir o número 3 por um número inteiro que vai chegar no 2. Então é preciso você tentar imaginar aqui alguém que seja ao mesmo tempo múltiplo do 2 e múltiplo do 3. Como é que você encontra os múltiplos de 2? Para você encontrar os múltiplos de 2, é só pegar o número 2 e multiplicar ele por todos os números naturais. Aqui eu estou falando dos múltiplos naturais, tá bom? Então os naturais, ó, os números naturais são, é, não há uma discussão se o 0 é ou não é natural. Eu acredito que não, porque se eu encarar o número natural como o número que você utiliza para fazer contagem, né, toda contagem começa de 1, então o 0 não estaria dentro dos naturais e sim dentro dos inteiros, né, ele pertenceria aos inteiros. Então se formos olhar por isso, os múltiplos naturais de 2, é só você pegar o 2 e multiplicar por todos os números naturais. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Quando você multiplicar aqui, você vai encontrar assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai. Esses números aqui que você tem aqui dentro, os chamados múltiplos de 2, são os números que você consegue obter multiplicando o 2 por algum número natural. Quando eu vou para os múltiplos de 3, os múltiplos naturais de 3, é só você pegar o 3 e multiplicar ele pelo conjunto dos números naturais que você encontrará os múltiplos de 3. Então no caso seria 3 multiplicado aqui por 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aí você encontra, aí você encontra aqui os chamados múltiplos de 3, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12 e assim por diante. Esses números que estão aqui embaixo são os números que eu obtenho a partir do 3, multiplicando ele por números naturais. São chamados de múltiplos de 3. Agora você verifica que tem números que estão ao mesmo tempo na lista dos múltiplos de 2 e na lista dos múltiplos de 3. Por exemplo, o 6 está na lista dos múltiplos de 2. Também está na lista dos múltiplos de 3. Aqui, se você colocar um número a mais aqui, que seria o 3, seria o 2 vezes 6, você encontra o 12. 12 está na lista dos múltiplos de 3, está também na lista dos múltiplos de 2. Então o que você quer na verdade, entenda isso, né? O que você quer na verdade é chegar até um desses múltiplos. Eu quero chegar ou ao 6 ou ao 12. Poderia ser o 18, poderia ser uma porção desses números. Então você escolhe, por exemplo, eu quero chegar no 6. Para você chegar no 6 a partir do 2, como é que você tem que proceder? Ah, bom, então para eu chegar no 6 eu tenho que multiplicar aqui por 3. Porque 2 vezes 3 dá 6. E para eu chegar no mesmo 6 a partir do 3? Ah, não, é só multiplicar por 2. Então quer dizer que se eu multiplicar aqui por 3, né? E aqui por 2, os denominadores passarão a ser iguais. Só que o que nós aprendemos sobre frações equivalentes? Eu obtenho uma fração equivalente a 1 meio, se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então aqui, se eu multipliquei o denominador por 3, eu preciso multiplicar o numerador por 3 também. Se eu multipliquei o denominador aqui por 2, eu preciso multiplicar o numerador por 2 também. Veja que agora você passa a ficar com isso aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Depois mais. 2 vezes 1 aqui dá 2. E 3 vezes 2 aqui dá 6. Verifique aqui agora, nesse caso, os denominadores agora já são iguais. Se os denominadores são iguais, você vai conservar aqui o denominador e vai adicionar os numeradores. 3 com mais 2 dá 5. Então deu 5 sextos. Tem um jeito prático de fazer isso aqui? Tem, mas no momento eu quero chamar a atenção de frações equivalentes. Eu quero que você trabalhe com a ideia de frações equivalentes para você poder produzir a soma de frações que não tenham necessariamente o mesmo denominador. Eu vou apagar isso aqui. Vamos fazer uma que tenha 3 ou 4 parcelas para você ver se você entendeu a ideia. Bom, então vamos lá. Vamos ver essa aqui. Lembre-se que eu vou tentar resolver esse problema usando o que eu acabei de aprender sobre frações equivalentes. Não é? Eu sei que as frações não mudam o número que ela representa se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu quero usar essa ideia para adicionar frações. Beleza? Bom, então aqui eu tenho um denominador 2, um denominador 4 e um denominador 5. Se você lembrar do que nós acabamos de discutir, o que eu procuro aqui? Eu procuro algum número que seja ao mesmo tempo múltiplo de 2, de 4 e de 5. Não precisa ser o mínimo múltiplo comum. Basta que seja um múltiplo comum. A escolha do mínimo múltiplo comum é simplesmente porque o trabalho é menor. Então você pensa assim, sei lá, 50. 50 é múltiplo de 2? É. 50 é múltiplo de 4? Não. Não é. Então 50 não dá. Mas eu posso pensar, por exemplo, o 60. 60 é múltiplo de 2? É, porque 2 vezes 30 dá 60, né? 60 é múltiplo de 4? Também é, porque 4 vezes 15 dá 60. 60 é múltiplo de 5? Também, porque 5 vezes 12 dá 60. Então eu poderia pensar no 60 como sendo o denominador comum. Não tem problema nenhum. Não está errado. Aí você teria que pensar o seguinte, olha, para eu chegar até o 60, vamos fazer com esse 60, depois a gente faz com um número menor. Para eu chegar até o 60, esse 2 tem que ser multiplicado por quanto? Ah não, tem que ser multiplicado por 30. Porque 2 vezes 30 dá 60. Para eu chegar no 60 a partir do 4, esse 4 tem que ser multiplicado por quanto? Ah não, 4 vezes 15 dá 60. Então eu vou multiplicar aqui por 15. E para eu chegar no 60 a partir do 5, esse 5 tem que ser multiplicado por quanto? Ah não, o 5 tem que ser multiplicado por 12. Mas eu quero manter a fração que estava aqui. O número que essa fração representa, eu quero manter ele. Eu só quero escrever ele de forma diferente. Então se eu multipliquei o denominador por 30, eu vou querer aqui multiplicar o numerador por 30 também. Se eu multipliquei o denominador aqui dessa fração por 15, eu preciso multiplicar ali em cima por 15 também. Se eu multipliquei aqui o denominador por 12, eu vou querer multiplicar lá em cima por 12 também. E eu passarei a ter aqui, né, frações, todas elas ficarão com o denominador 60. Quer ver só? 1 vezes 30 dá 30, né, 2 vezes 30 dá 60, 3 vezes 15 dá 45, e aqui 4 vezes 15 dá 60, 2 vezes 12 dá 24, 5 vezes 12 dá 60. Está vendo aqui que os denominadores agora ficaram todos iguais? É isso que eu preciso. Eu preciso que os denominadores sejam iguais. Aqui eles ficaram iguais. Essa primeira fração aqui é equivalente a essa primeira do lado de cá. A do meio é equivalente a do meio. E essa da direita é equivalente a essa da direita. Quando os denominadores já estão iguais, o que eu vou fazer? Eu vou manter aqui o denominador, né, e vou fazer a operação indicada lá no numerador, que vai ser 30 mais 45 mais 24. E no caso aqui, deixa eu ver quanto é que dá isso aqui, 30 com 45, vamos fazer aqui, né, 30 com mais 45 com mais 24. 5 com mais 4 dá 9, 4 e 3, 7, 2, 9. Ficou 99, ficou 99 e 60 avos. 5 e 4, 9, 4 e 3, 7, 2, 9. 99 e 60 avos. Aqui entra de novo a história das frações equivalentes. Se você reparar bem, o 99 e o 60, eles têm um divisor natural comum, não é? Você pode dividir o 99 e o 60 por 3, por exemplo. Se você dividir aqui por 3, aqui embaixo, dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1 terço. Então você multiplica por 1 terço embaixo, multiplica por 1 terço em cima. Então é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. Divide por 3. E se você fizer isso, ó, 99 dividido por 3, vai dar 33. 60 dividido por 3 dá 20. Acho que aí não tem mais como simplificar, não. Tem... É... Não. Não. Essa fração aí, nós chamamos ela de fração irredutível. Então você veja que eu preciso apenas ter um múltiplo comum. Não precisa nem ser o mínimo múltiplo comum. Agora, 60, tudo bem que é um múltiplo, ao mesmo tempo é um múltiplo de 2, de 4 e de 5. Mas será que não tem um múltiplo menor do que ele? Menor do que ele vai fazer com que eu faça contas com números menores. Então, um método prático para você encontrar o menor desses múltiplos comuns, né, isso aqui todo mundo geralmente sabe, né, é simplesmente você decompor eles assim, ó, você coloca os números um ao lado do outro e você vai colocando aqui os divisores dos números que estão aqui, aqui à esquerda. Então aqui, por exemplo, eu tenho o 2, que é divisor do 2 e do 4. Então o 2 e o 4, eu divido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Esse 5 não é divisível por 2. Então aí você mantém ele aqui. E 2, vou colocar de novo aqui o 2 porque ele é divisor de um dos números que estão aqui. Esse. Então esse 1 não é divisor, esse 2 não é divisor do 1. Repete aqui. 2 dividido por 2 dá 1. O 5 não é divisível por 2. Repete. Aí você vem cá de novo, ó. Agora não vou colocar 2 mais, vou colocar 5. 5. 5 dividido por 5 dá 1, dá 1, dá 1. aqui você vai repetir, né? E pronto. O menor múltiplo comum é o produto desses números primos que você obtém aqui. 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20. Então veja, esse número aqui é o menor dos números, é o menor dos múltiplos comuns de 2, de 4 e de 5. Então já que é 20, esse mesmo cálculo que nós fizemos ali, vamos fazer ele aqui de novo. O mesmo cálculo que foi feito. eu tinha assim, 1 meio mais 3 quartos mais 2 quintos. O múltiplo comum aqui é 20, então eu consigo chegar no 20 a partir do 2, do 4 e do 5, multiplicando esses números por números naturais. Então, para eu chegar no 20 a partir do 2, eu tenho que multiplicar esse número de baixo por 10. Para eu chegar no 20 a partir do 4, eu tenho que multiplicar esse 4 por 5. Para eu chegar no 20 a partir do 5, eu tenho que multiplicar esse aqui por 4. E o que eu quero aqui é que vocês fixem a ideia de frações equivalentes, não é? Então, se você multiplicar, se você tinha 1 meio, multiplicou o denominador por 10, para manter essa fração nova, equivalente a esse 1 meio, é preciso que o numerador aqui também você multiplique por 10. se você multiplicou aqui embaixo por 5, você precisa multiplicar lá em cima por 5 também. Se você multiplicou aqui embaixo por 4, é preciso multiplicar lá em cima por 4 também. Então, com isso, você vai passar a ter o seguinte, olha, aqui 2 vezes 10 dá 20, 1 vezes 10 dá 10, mais 3 vezes 5 dá 15, 4 vezes 5 dá 20. e aqui mais 5 vezes 4 dá 20, 2 vezes 4 dá 8. Os denominadores agora, de novo, novamente, estão todos iguais, iguais a 20 agora. E nesse caso aqui, já que estão todos iguais, eu vou manter o denominador e vou fazer a operação indicada no numerador. A operação indicada ali é 10, mais 15, mais 8. Então, nesse caso aqui, vai ficar como? vai ficar 10 com mais 15 dá 25, 25 com mais 8, vai ficar 25 com mais 8 dividido por 20. 25 com mais 8 dá 33 dividido por 20. Veja, que se eu trabalho com o menor dos múltiplos comuns, é provável de eu chegar em uma fração que já está na forma irredutível. Eventualmente, pode ser que não, mas ela já fica menor. Então, não é que você tem que trabalhar com o mínimo múltiplo comum. Simplesmente, esse menor múltiplo comum vai fazer você trabalhar com números menores. E você veja aqui, então, que se você tem essa ideia na cabeça. A ideia é o que é? Eu adiciono frações quando elas têm o mesmo denominador. Eu consigo escrever a soma de duas frações como uma terceira fração se os denominadores são iguais. Se não são iguais, eu preciso fazer com que eles fiquem iguais. Como é que eu faço para que os denominadores fiquem iguais? Eu vou procurar saber qual é um múltiplo que seja ao mesmo tempo múltiplo de todos os denominadores. E a partir daí eu vou ver que número que eu tenho que multiplicar para chegar nesse múltiplo comum cada um dos denominadores. E depois, lembra que para você manter as frações equivalentes, você precisa que o numerador também seja multiplicado pelo mesmo número, ok? Tem um método prático para fazer isso aqui. Claro, você deve, você já tem um conhecimento que você traz, né? Você já viu isso aqui antes. O motivo da gente pedir para você fazer assim nesse momento, né? Inicial, é realmente para fixar a ideia de frações equivalentes e para fixar essa ideia aqui de que os denominadores devem ser os mesmos. Porque com a regrinha pronta, acaba que se perde um pouco esse motivo, né? Esse porquê que você tem que fazer isso. Então, eu vou aqui só, vou apagar isso aqui e vou resolver isso aqui pelo método, vamos chamar de método rápido, método prático. Esse método consiste no seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, um meio, depois mais três quartos, depois mais dois quintos. Como é que você faz? você encontra o mínimo múltiplo comum, que não precisa ser o mínimo múltiplo comum, só precisa ser um múltiplo comum. Aí, depois desse múltiplo comum, você coloca ele aqui, ó, vai ficar o mínimo que é 20, né? Para você encontrar o número que vai aparecer aqui em cima, você faz assim, ó, 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 1, 10. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. E nós chegamos aqui, então, ao mesmo que estávamos aqui. Só que chegamos, nós saímos daqui, chegamos aqui, é mais rápido, mas aí eu pergunto a você, e esse aprendizado que você poderia ter se você tivesse passado por ele? Não que você vai ter que fazer isso aqui o tempo todo. Eu estou sugerindo que você faça isso agora que você está revendo esses conceitos de adição de fração, né? Você vê, faça devagar, nesse momento, desse jeito, e depois, mais na frente, você pode fazer do jeito mais rápido, não tem problema não, tá? Então, quando você adicionar aqui, você vai encontrar 33 sobre 20, ok? Então, não se esqueça, você pode adicionar frações, você consegue representar a soma de duas frações, ó, você tem uma fração aqui, adicionada ou subtraída de uma outra fração. Você consegue escrever isso aqui como uma outra fração, desde que esses aqui sejam iguais. Se eles forem iguais, você só vai juntar o que está, vai adicionar ou subtrair, dependendo do sinal que está marcado, o que está no numerador, ok? E para fazer com que esses denominadores fiquem iguais. Multiplica ou divide o numerador e denominador pelo mesmo número, como nós fizemos aqui com vocês, ok? Tchau, gente!